aqui o Jonas Ubner, ele que é do IBGE, pra gente falar aí dos números do censo que foi realizado em todo o Brasil e pela equipe do IBGE aqui de Camacuã, realizado também na nossa região. Jonas, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, bom dia Eduardo, bom dia quem nos acompanha, né? Pois é, o nosso Brasil está mais feminino, tem mais mulheres que homens. É, o Brasil está mais feminino e também mais envelhecido, né? Mais envelhecido. População acima dos 65 anos, ela tem crescido bastante, né? Já é um fenômeno que a gente acompanha nas últimas décadas, na verdade, desde 1980 pra cá, né? Tem havido um envelhecimento da população e o censo do último ano acabou demonstrando isso, né? Inclusive com reflexos na redução populacional de alguns municípios, né? Como a gente já tratou no passado. Claro, claro. Bom, e qual é a... a nível de Brasil, o que dá pra gente destacar, assim, no censo, ô Jonas? Então, é... a maioria são mulheres, pessoas mais velhas. Tem algum outro dado que a gente possa divulgar, assim, com relação ao Brasil? É, a nossa pirâmide, né? O IBGE divulgou, então, no final da semana passada, a população por sexo... Sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira, isso. A população por sexo e idades, né? A nível de município. Então, o primeiro grande fato, assim, é a questão do envelhecimento, como nós falamos, né? O segundo... O segundo fato importante é a fase em relação ao nosso estado, né? O Rio Grande do Sul, ele acabou... Se consolidando aí como o estado mais envelhecido do Brasil. Então, a nossa proporção, realmente, de jovens, ela é bem menor do que outros estados do Brasil, né? Em contrapartida, os idosos, né? As pessoas de 65 anos ou mais, tem aumentado, né? Tem... Tem crescido bastante. Bom, e Camacuã? A gente... O IBGE aqui da nossa... Que tem sede aqui em Camacuã, ele fez esse levantamento de dados em quantos municípios? Além de Camacuã, foi Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Serro Grande, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul, Sertão, Santana e Tapes, é isso? Isso, isso. Essa é a área que compõe a nossa agência, né? Os 12 municípios aqui do entorno. O Camacuã, precisamente, possui um dado que está bem na média do estado do Rio Grande do Sul. O índice de envelhecimento de Camacuã ficou em 78,22, né? E a média do estado é de 80,35. Tá. Explica pra gente o que é esse número. O índice de envelhecimento, ele é a proporção de pessoas com 65 anos ou mais, divididas pela população abaixo de 15 anos. Então, são as pessoas de 65 ou mais, divididas pelas abaixo de 15. Então, quanto esse número passa do 100, quanto mais ele passa, mais alto ele é, mais velha é essa população, mais envelhecida ele está. Como referência, o Brasil tem um número de 55,24, e o estado do Gansum, então, fica pela volta de 80. Aqui, dos nossos municípios, os municípios mais envelhecidos são Arambaré, que tem um índice de 1,34, 134, né? Já era esperado, porque é um município que tem uma migração, né? Predominantemente, pessoas aposentadas, né? Pessoal que vai pra... Se desloca, né? Migra pra Arambaré ali pra ter sua casa de praia. Então, a cada 100 jovens, tem 134,34 de pessoas idosas. Isso, isso mesmo. Idosas aí é a partir de 65, é considerado? Isso, acima de 65. É um índice, é o mais elevado aqui. Depois é Mariana Pimentel, né? Isso, Mariana Pimentel fica muito próximo de Arambaré, 130. Também é um município que tem esses fenômenos de migração, né? Tem os sítios de lazer. Também é um dos fenômenos que explicam a questão do envelhecimento populacional. Na contrapartida, nós temos Chuvisca e Cerro Grande do Sul como os municípios mais jovens da nossa região. Chuvisca com um índice de 64 e Cerro Grande do Sul também, 64. 64,10, né? Enquanto Chuvisca tem 64,82. Então, são 64,82 de Chuvisca, idosos a cada 100 jovens. A cada 100 jovens. A cada 100 jovens. Então, seria, grosseiramente, 36% a mais de jovens do que idosos. Muito bem. Bom, e a população feminina e masculina, a gente percebe em todos os municípios da região, a maioria são mulheres também. Ou teve alguma diferença em algum município? Tem alguns municípios da região que tem uma proporcionalidade que pende mais para os homens, né? Temos mais homens que mulheres. Camacuã, por exemplo, tem mais mulheres do que homens, né? Em torno de 5%. A proporção ficou em 95,53. Aí, no caso da razão de sexo, é uma divisão de... É um número que mostra a quantidade de homens para cada 100 mulheres, né? Então, Camacuã, com 95, tem 95 homens para cada 100 mulheres. No lado oposto, nós temos Sentinela do Sul, que tem 108 homens para cada 100 mulheres. Então, uma população bem mais masculina. E, na outra ponta, nós temos Tapes, que tem 93 homens para cada 100 mulheres. Então, população mais feminina. Inclusive, a... Tapes, então, é a cidade mais feminina da nossa região. Isso aí. Cidade mais feminina. Camacuã ainda está muito próximo também da média do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul ficou com essa proporção em 93. Então, no Estado, são 93 homens para cada 100 mulheres. Perfeito. Bom, e a idade mediana? Como é que é calculada essa idade mediana? Porque eu vejo aqui que o Rio Grande do Sul, a idade mediana é de 38 anos e Camacuã está na média, né? 38 anos. Está na média também, 38 anos. A mediana, ela é o centro da amostra, né? Então, é o valor do meio, vamos colocar assim, né? Eu tenho lá idades de 1 a 10, né? Pego 10 pessoas. Uma tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, 5 seria a minha mediana, que é bem o centro da amostra. Então, a mediana, ela difere da média, né? A média, a gente soma todos os valores e divide pelo conjunto, né? A mediana, não. A mediana, a gente pega o centro. Para que ela serve? A mediana, ela é boa para indicar também o envelhecimento da população, né? Ou a jovialidade dessa população. E ela não sofre tanto com os extremos. Como ela não é uma média, né? Ela pega realmente o centro da amostra. Então, 38 anos seria o centro, assim, da nossa população. A mediana da nossa população, 38. Na outra ponta, a gente tem Arambaré, que é 45. 45 anos, tá? Então, se a gente pegar todos os habitantes de Arambaré ali, o centro mesmo dessa amostra vai ser 45. No meio da amostra, 45 anos. São muito parecidos, eles se complementam, mas a mediana, a idade mediana, ela vai muito do encontro do índice de envelhecimento também. Claro, claro. Uma coisa que tem relação com a outra, né? Jonas, vou pedir licença, porque nós vamos para as ruas com o nosso repórter. Repórter primóvel das ruas. Adílio Rato Júnior está em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Tem uma ação importante acontecendo aí, né? Bom dia. Muito bem, bom dia, Eduardo. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, internautas. Pois é, estamos aqui em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Nossa, nosso querido hospital, né? Eu muito fui atendido aqui e dou graça a Deus que nós temos um hospital de qualidade, de referência aqui na nossa região. E hoje, né, é o Mamografia Day, hoje dia 31, último dia do mês, nós temos aí este evento que é um público-alvo, está pretendendo um público-alvo aí de mulheres residentes em Camacuã, a partir dos 40 anos que queiram realizar esta mamografia. O pessoal pode trazer aqui os documentos de identidade, cartão do SUS, porque serão disponibilizados, Eduardo, 40 mamografias gratuitas, né? Aqui no hospital, neste dia de hoje. Eu já vou, Eduardo, já conversar primeiro com esta senhora que está aqui do meu lado, ó. Ela foi a primeira pessoa que fez a mamografia hoje aqui, né? Que abriu os trabalhos dessa turma maravilhosa. Minha querida, bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Maria Dalila. Maria Dalila. Foi a primeira a fazer a mamografia hoje. Me conta o seguinte, qual é a importância da mamografia, assim, que tu acha que tem na tua vida? Ah, é muito importante, né? É uma prevenção. A gente evita, né, que apareça um câncer de mama e a gente vai descobrir num estágio já avançado, né? Então, a mamografia evita que isso aconteça. É muito importante. Tu sentiu algum sintoma ou tu veio fazer por prevenção? Não. Não, eu faço anualmente, né? Depois dos 45 anos, a gente é bom fazer. Então, eu faço anualmente. Eu faço, graças a Deus, até hoje nunca constatou nada, né? Mas eu faço por prevenção mesmo. É um exame indolor, né? Ele é rápido, é indolor e é fácil de fazer, né? Hoje tem o dia D, mas quando não tem, a gente pega o encaminhamento, né? Com o médico. Então, é muito simples. Legal. É vontade. Valeu, valeu muito a pena. Muito legal. Muito a pena. Parabéns por ser a primeira aí, né? Ah, muito obrigada. A ver os trabalhos aí. O pessoal já estava nessa expectativa que chegasse o dia 31, né? Obrigado, pessoal da Liga. Parabéns o pessoal da Liga, né? Por esse trabalho que é muito importante. E espero que a mulherada venha, né? Claro, mas não tenha nem dúvida, né? Que o pessoal está começando a chegar aí, né? Obrigado, minha querida. Tá bom, muito obrigada. Doutora Sandra, vem pra cá. Mas, e aí, minha querida? Bom dia. Bom dia. Me conta. A expectativa era grande que chegasse esse dia 31. Hoje estamos aqui. Graças a Deus o tempo está segurando. Fique assim, São Pedro. Conta pra gente aí. O que é... Pra ti, como voluntária aí, né? Está podendo atender essas mulheres hoje, neste dia D, podemos dizer assim, do Mamografia Day. Como é que surgiu essa ideia? A ideia do Mamografia Day foi fazer uma ação que realmente impactasse. Fazer algo de... Estamos agindo, né? As pacientes estão chegando aqui, estão se cadastrando e estão fazendo a mamografia. Não apenas a orientação, relatar a importância, o quanto isso traz de benefício pra saúde, mas principalmente o fato delas realizarem o exame hoje. A gente idealizou com esse objetivo. A mamografia é o principal exame de prevenção do câncer de mama. Está indicado pras mulheres, a partir dos 40 anos de idade, fazerem esse exame anualmente, independente de ter uma história familiar, algum sintoma. Lembrem, é um exame de rastreamento, né? Nós estamos buscando lesões precursoras, lesões pequenas, pra que a gente possa fazer tratamento precoce, diagnóstico precoce e tratamento precoce. Isso reduz a mortalidade pelo câncer de mama e aumenta a chance de cura em até 95%. E como é que é a procura das mulheres? A pessoa já entrou em contato com vocês antes? Como é que é? A pessoa está curioso? A gente divulgou, divulgou nas rádios, divulgou nas redes sociais, eu divulguei no trabalho, né? Porque a reclamação grande das pacientes é que muitas vezes, ah, eu não consigo agendar, ah, é demorado pra agendar. Então a gente fez esse dia, né? Hoje a gente tem 40 mamografias gratuitas, chegou aqui, elas estão se impressionando, é pra fazer agora? Eu digo sim, chega aqui, marca e faz. Ao longo de todo o dia, até as 17 horas. E a gente divulgou bastante, né? E as pacientes estão tendo, hoje a gente chegou aqui, já tinha 12 pessoas na fila. Quantas? 12. 12 pessoas esperando. Nós já estamos em 20 das 40 mamografias patrocinadas. Então ainda dá tempo de vir pra cá, né? Dá tempo, sim. O que tem que trazer aqui? Somente a identidade e o cartão SUS, tá? Pra gente fazer o registro dessas pacientes, pra fazer o exame. Vamos fazer o exame gratuitamente. Faz na hora. Faz na hora. É indolor. Exatamente. E é rápido também. Eu não vou dizer que é indolor, tá? Sou mulher, tenho mais de 40, faço mamografia todos os anos, mas é um exame um pouco desconfortável, mas é cinco minutinhos. Mas o benefício que esse exame traz tá muito superior a esse desconforto que a gente possa ter pra fazer o exame. Muito legal. Parabéns, viu? Obrigada. A Dra. Sandra, que é voluntária, né? Voluntária da Liga. E a gente vê com essa tua energia aí, o pessoal com certeza tá sendo muito bem atendido aqui, muito bem recepcionado. E elas tão gostando bastante. Acho que esse é o primeiro de muitos mamografia deles. A gente conversou aí com a primeira pessoa que acabou fazendo o exame. E ela tá bem feliz, bem faceira, né? E esperamos aí que a gente feche com chave de ouro então essa manhã de mamografia de... Esse nome sujou na onde, hein? Esse exame... O nome, não, na renda do nome, né? O nome a gente inventou, tá? E é o dia da mamografia, né? Um dia especial pra pessoas virem que fazer. É por ser o último dia de outubro? Não, a data a gente deixou como encerramento. Escolher o dia como agendamento. O hospital é nosso grande parceiro, né? Nos deu o dia inteiro de agenda de mamografia pra gente fazer. E a gente tem patrocinadores. Muito bem. Veridiana, os patrocinadores pra gente... Vamos falar sobre os patrocinadores também. Exatamente. Que são muito importantes pra que isso possa acontecer também. Exatamente. Importante que as pessoas saibam assim, ó. Essas mamografias que a Liga está proporcionando pra comunidade de Camacuã, 20 delas, tá? Foram patrocinadas pela Secretaria da Saúde de Camacuã, Secretaria Municipal de Saúde. E as outras 20 mamografias foram patrocinadas por Radiari, Tesla Medicina Diagnóstica, Clínica Doutor Coreixas, Clínica Veterinária Cão e Companhia, Casa Fratelli, Tatiana Lerja e Arquitetura Interiores, Unicred, Silvia Pankowski e Angela Toff. E os nossos apoiadores hoje aqui é o Sim de Lojas e o Sim de Mulher. Muito bem. Parabéns. Eu vou continuar aqui com vocês, né? Isso mesmo. Durante essa parte da mão, mostrando o trabalho aí. E provavelmente isso vai se encerrar rápido, né? É, a gente está bem adiantado aí no número de mamografias. Já temos mais da metade. Que esse evento de hoje sirva pra todas as instituições privadas e públicas, né? Ano que vem a gente está pronto pra fazer uma mamografia com mais mamografias ainda. Hum, legal. Bom demais. Eu vou ficar por aqui mostrando. Depois eu quero conversar com a dona Noemi, que é a presidente da Liga, né? Mas na outra, quando eu entrar novamente, eu vou chamar a senhora pra gente ter bastante tempo pra conversar. A senhora está bem? Estou tranquilo? Graças a Deus. Que bom. Bom, mostrando pra vocês aí, que estão ao vivo conosco, tá? Mamografia Day. São 40 mamografias hoje, tá? Praticamente a metade, Eduardo, já foi, tá? Tem também uma senhora aqui, ó, que está na fila e uma senhora que acabou de fazer a inscrição dela pra fazer a mamografia, tá? A senhora que vai sentar, vai fazer a inscrição. Então, pra te ver como o pessoal procura mesmo, né? Procura mesmo. E aquela outra senhora já está indo lá fazer a mamografia, né? Isso, ela, tu viu? Ela se inscreveu aqui e já saiu direto pra lá, né? Então, pra te ver como é rápido, o exame dura mais ou menos 5 minutinhos, né? E vai valer a pena, sim, as mulheres fazerem esse exame, porque é uma prevenção muito legal. E olha aqui, ó, o presidente aqui, né? Nosso presidente, Otávio, tá por aqui. Otávio, ó, com certeza é uma satisfação, né, de estar recebendo o pessoal da Liga hoje aí, que está promovendo esse mamografia day, né? Essas 40, e pena que é só 40, né? Com certeza, se tivesse mais exames, o pessoal iria vir. Dessas 40, agora, já mais ou menos, quase a metade já está aí completa. E é rápido, o pessoal se inscreve aqui, já entra direto dentro do hospital pra fazer esse exame. Pra vocês aí do hospital, com certeza, é um dia muito especial, né? Bom dia, Rato. Bom dia, o Eduardo, que está aí. Bom dia a todos os ouvintes do Clique. Uma satisfação receber o Clique Camacô, nesta manhã, de 31 de outubro, né? Vamos ao último dia do outubro rosa. Este mês que simboliza muito, né? Pra questão da prevenção do câncer de mama para as mulheres. Mas é só o mês que simboliza, porque a gente trabalha esta prevenção o ano inteiro, esse objetivo. E o objetivo da Liga, juntamente com o CIN de loja, juntamente com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, é justamente fazer essa chamada de 40 exames, mas também de conscientizar as mulheres pra que continuem durante o ano a fazer essa prevenção. Então é um dia maravilhoso. Estamos aí com a equipe da Liga, com camisetas, muito felizes, motivados, pra gente poder estar realizando esses exames. Como tu falaste, 40... São poucos exames, né? Mas é aquilo que a gente conseguiu para o dia de hoje. Mas o principal do dia de hoje é a conscientização desta doença aí, que onde ela, vista aí bem precoce, ela tem grandes chances de ser curada, de ficar tudo bem. Então esse é o grande objetivo. A gente convida a todos a vir visitar também, aqui, bater um papo, além do exame, né? Além de realizar o exame, vir aqui conversar com as gurias, e justamente falar um pouco sobre o que é essa doença, tirar as dúvidas, a gente vai ficar fazendo essa ação aí nesta manhã do dia 31 de outubro. Valeu, meu querido. Parabéns, viu? Acho que essa integração, ela é muito válida, né? Principalmente pra saúde da mulher. Principalmente, né, Eduardo? Nós tivemos a informação aí pelo representante do IBGE falando que Camacuã tem mais mulheres do que homens, né, Tietchan? É verdade, é verdade. Estamos aqui com o Jonas Ubner, né, que é do IBGE. A gente tá trazendo aí os dados, né, do censo, né, que tá sendo levantado, foi levantado pela equipe do IBGE e que norteia aí muito trabalho também da saúde, né? É verdade. Bom, meu querido, obrigadão, viu? Valeu. Eu que agradeço aí pela parceria aí do Clique. E convidamos, então, pra dar uma passadinha, tirar todas as dúvidas aí com as gurias aí sobre esta doença, né, câncer de mama e a prevenção, principalmente a prevenção. Valeu, Otávio, o presidente aqui do nosso querido Hospital Nossa Senhora Aparecida. Vou ficar por aqui, as meninas estão aqui aguardando, né, as mulheres chegarem. Tu viu que é só fazer a inscrição e já entrar direto, tá? Então venham pra cá, vai ter pipoquinha, o pessoal tá todo aqui pra atender vocês, tá bom? Eduardo, daqui a pouquinho eu volto, então, daqui do Hospital Nossa Senhora Aparecida com mais informações para o Bom Dia Camacuense. Valeu, obrigado, Rato. Esse foi o repórter Primove das Ruas. Baixe o app que é daqui e chame seu carro. Primove, de camacuense pra camacuense. Bom, 8h43, a gente segue aqui batendo um papo com o Jonas Ubner. A tua função, Jonas, é coordenador? Coordenador, sim, coordenador de área, né? Coordenador de área do IBGE. Então, a gente tava falando sobre os números, né, Jonas? É importante a gente explicar pra população, pros nossos ouvintes, né? O porquê desses números, né? Pra que serve esse levantamento? É, como falado, né, os... Esses números servem pra balizar políticas públicas, né? A questão da saúde é importante, a faixa etária das pessoas, a distribuição das pessoas, né, por idades ali, ajuda a fazer uma previsão nas demandas por serviços de saúde, indicar as carências, né? Também a questão das vacinas, a vacina, as idades dos jovens, né, em idade de vacina, então, a quantidade de vacinas que eu preciso deslocar pro município. Tem a questão privada também, que é o investimento. Eu vou abrir uma indústria no município, eu preciso saber se eu tenho a mão de obra ali. Agora nós temos essa informação só por idade e sexo, né? Mas futuramente a gente tem outros dados do censo que traz a questão econômica, que traz a questão de educação. Então, e uma divulgação a nível de bairro, a nível de setores, né? Uma divulgação a nível de pequenas regiões no município. Então, se eu quero fazer um investimento numa região, eu posso estudar aquela área, posso verificar se eu tenho o meu público-alvo ali, né? Então, cada cidade vai ter essas informações, claro, assim que o IBGE finalizar o levantamento dos dados e divulgar, vai ter, por exemplo, por regiões. Daqui a pouco, dentro de Camacuã, tem várias regiões e vai saber, por exemplo, sei lá, como foi dividido, se foi região norte, sul, leste e oeste da cidade, vai ter informações mais precisas de cada região. Exatamente. Exemplificando com o caso de Camacuã, que tem lei de bairros, nós vamos ter essas mesmas informações divididas pelos bairros do município e pelos setores, setores do IBGE, que daí são setores menores que um bairro. Em algumas regiões, o setor pode ser duas, três, quatro quadras. Então, eu consigo ter uma informação pontual daquela zona. Paulo, eu preciso abrir um posto de saúde na Viegas, eu tenho uma demanda da população por uma escola, exemplificando, eu consigo demonstrar com dados qual é o meu público ali, quantas crianças eu tenho em idade escolar nessa região. Consigo demonstrar. E também para a iniciativa privada. Isso, iniciativa privada. Fazer algum investimento. Questão de investimento, questão de estudos mesmo. E aí, nossas projeções futuras. A gente estava comentando que, como foi exemplificada a questão da mamografia e a nossa maior proporção de mulheres em Camacuã, também que as mulheres vivem mais. a expectativa de vida das mulheres é muito maior que dos homens. A gente comentava que, eu não trouxe o dado aqui hoje, infelizmente, mas a população acima dos 90 anos é cinco vezes maior para mulheres do que para homens. As mulheres vivem mais, então demandam também por mais atendimento médico. É natural. Bom, no site, eu conferi ali, até fiz uma matéria no sábado no nosso portal, no site, tem, por exemplo, a questão de renda das pessoas e eu vi que está em torno de 2,3 salários mínimos a parte de renda da população camacuense. Isso depois vai ser divulgado mais adiante. Essa renda que nós temos hoje no site do IBGE, ela vem da PNAD, da Pesquisa por Amostras. A renda média familiar do censo demográfico ainda não foi divulgada. Ainda não foi? Claro que nós, as pessoas podem acessar o site do IBGE, tem um portal bem interessante que é o cidades, arroba, portal cidades, só buscar no Google ali, portal cidades IBGE, que tu consegue colocar um município de interesse e ele traz um resumo desse município, com dados de todas as áreas possíveis que o IBGE investiga. de uma forma bem apresentável. Então ali tem renda, mas essa renda vem de outras pesquisas que nós realizamos. O censo mesmo está no começo das divulgações, a gente está nos primeiros pacotes de dados ainda, a parte de economia ainda não, trabalho e rendimento ainda não foi divulgado. Não foi divulgado. E tem uma previsão para ser feita a divulgação total desses dados? Olha, a ideia é que até a metade do ano que vem a gente consiga ter todos, todos os dados estratificados. Então vai ser divulgado por etapas. Vai ser divulgado por etapas. A gente tem uma previsão de agora, para o final do ano, fazer divulgação da separação entre urbano e rural, que nós também não temos. A população está divulgada lá, mas está divulgada no nível do município, Camacuã. Mas ainda não tem essa agregação em população urbana e rural. Nós estamos revisando algumas áreas também, fazendo um tratamento nessa questão urbana, mapeando expansões urbanas que houveram também. Mas vai ser, não tem um calendário fixo e o IBGE divulga quando já está com uma previsão um pouco mais próxima da divulgação do dado. Ele avisa. A gente vê as pessoas cada vez mais querendo ir para o interior. Eu não sei se os números vão apresentar, mas a gente vê essa busca por uma vida mais tranquila. Nós temos, pela questão da população nos municípios, nós temos mapeado que há um movimento de grandes centros para municípios mais pacatos. até exemplo que a gente comentou de Mariana Pimentel que tem envelhecimento da população e um dos motivos também é isso. Arambaré. Arambaré também que tem gente que migra para lá para residir. Já na zona rural mesmo, dentro de um município, a zona rural sofre o efeito oposto. A zona rural tem tido um esvaziamento populacional. As pessoas saem do campo, as famílias na zona rural em busca de uma condição. urbana, em busca de outro trabalho, a população está envelhecendo também, vai morrendo, e não tem uma reposição do jovem no campo. Então, acontece esse fato também, na contramão desse movimento. Claro. Isso, daqui a pouco, pode afetar até mesmo a questão do trabalho rural. Do trabalho rural. Da produção de alimentos, produção... É, porque nós temos dois grandes dados. A gente tem uma diminuição da população nessa zona rural. Então, a população efetiva. E nós temos um envelhecimento muito maior da população rural. Então, aquele... Muitas vezes, as famílias que estão no campo, como o jovem migrou para a cidade, muitas vezes, já não é mais economicamente ativa. Ou o agricultor já está na idade avançada, já não produz mais tanto, ou já está aposentado. Passa a não produzir tanto, ou produzir só para o consumo. Sim, sim. E é para sair até o final do ano, esse indicador do... Isso, a previsão está para dezembro, janeiro, final desse ano que virá para 2024. A questão do rural. Muito bem. Mais algum dado que seria importante a gente destacar, Jonas? Vamos fazer só uma lembrança para a população que o IBGE tem suas pesquisas amostrais também, além do censo. A PNAD é uma delas que a gente faz entrevistas nas casas. Tem uma que está acontecendo agora, não é? Isso, a PNAD é permanente, ela nunca para. E tem uma nova agora que é a PNAD... A PNAD só explica para quem não sabe, ela... A PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostros e Domicílios, ela é a pesquisa que traz esses dados de renda mais atualizados, porque ela é contínua, ela nunca para, então traz dados de renda, traz dados de educação, a questão da taxa de desocupação, de ocupação, emprego, desemprego, no caso, a PNAD. E agora nós temos uma pesquisa chamada PNDES, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que ela é nova no IBGE. Ela está em campo agora, nesse fim de ano. Também é amostral. e essa é uma pesquisa que vai bem nessa linha de pegar bastante a demografia, a questão da saúde das pessoas. Para o público feminino, ela foca muito na questão da fecundidade, na reprodução. Então, faz perguntas relacionadas à questão de uso de anticoncepcional, programação de filhos, etc. Então, vai muito nessa linha de um estudo demográfico da população para poder compor essas projeções. e trazer uma análise da saúde mesmo. É uma pesquisa em convênio com o Ministério da Saúde, justamente para ter uma avaliação mais detalhada da saúde populacional. Jonas Ubner, coordenador da agência do IBGE, aqui em Camacuã. Quero agradecer a sua disponibilidade e estamos sempre à vontade.